Meu carerudo! UUUUUUUUUUUUUUUU AUUUUUUUUUUUUUUUUUUM A ADVENDER BRASIL Ave media brasil Placa de capturas e equipamento de som para gamers Seja no nosso parceiro. Link na descrição Carai! Helicopter, ai! Borra degrado, borra degrado heii! Ah, que luz, LUZ! Vai me cobrir inimigo aí, ó Apaguei a luz Escuridão do caralho Apaguei a luz Como é que a gente vai sair daqui, caralho? Em algum lugar Irmão, pega o carro e dá um vazário aí Como é que eu vou pegar um carro que tá todo mundo aqui Que vai me pegar a gente, caralho? Que foi? Que procedimento é esse aí? Que cê tá agoniado? Vamos embora Irmão, véi Inimigo morto Marca a missão aí, vamos embora Não tem como marcar a missão não, pô Os caba tão doide ali Cai aqui Tem um capim, tem um capim aqui É essa missão que tem que fazer Rapaz, cê botou a missão Mas eu já tô no comboio Fudeu Caralho, o Elite GTA Como é que eu vou sair daqui agora? Bora, Splinter Cell Bora, Splinter Cell Falei que eu tô todo de preto aqui Os caras que estão Fábio E aí, eu tô ressuscitando o Vitor Tem cabo, me atiraram, Fábio? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá O caba tá no meu lado Me levanta aqui Vai lá, vai lá, vai lá Eu tô aqui na cobertura Ele tá aqui, Fábio Caminhão travou Caminhão travou, caminhão travou Caralho Tô medido Que pagou a luz Ele veio escuridão do caralho Encontra, me matou, vai Eu tô indo aí Eu vou derrubar aquele bicho lá Poxa, eu tô com 24 habilidades também Capeste Eu tô com 25 Não sei nem como é que usa Não, pra usar Você tem que ter aquela Aquela aqui, suprimentos também Pariu o comboio Mas o comboio não tá parado Como é que marca o comboio? Respeita aí, caralho Ibura Tô aqui, tô aqui Bora, Ibura Relaxa aí Pronto Já conclui a missão já Droga, isso vai doer amanhã de manhã Vem cá, vem cá Foi atropelado Bora, Blade Me atropelaram aqui, Fábio No chão Calma Você cozinha Só quando necessário Que tal eu não me deixar levar tiro na próxima vez? Pô, Vitor, bora lá Fábio Vista Três unidades, velho É, e se ia por aí pra N N é visão noturna Valeu Era esse botão que eu tava querendo saber qual era Meu irmão Deixa o degrado aí, vamos embora É, rapaz Ele tá no meio do fogo cruzado ali Quem vai a peste Bora, meu irmão Tem ninguém não Tem ninguém o quê? Tem não, Fábio Eu tô de caminhão, porra Caminhão não, isso é um guicho, filho da puta Vai guichar aqui na onda grávida porque ele é gordo, hein? É, rapaz Bora, Ibura Tem um negócio de arma aqui, pô Não achou não Bora, Ibura Tem um piguei de arma aqui, pô Tem um piguei de arma aqui Aí, aí, então, peraí Deixa eu pegar Fábio Se o Silvito não me matar, eu pego Sai daí É lá, eu não tenho senão dá Ô, Fábio Calma, rapaz Caralho, tem um helicóptero É, pô, esse helicóptero que atirou em mim, pô Você já bebeu água, Vitor? Não Não Então vai beber Cara, quem deligou a luz aqui, véi? Fui eu Aperte o N Cadê o... Ele tem a visão noturna pra poder ver? Tenho, tenho Tenho, tenho tudo, tenho tudo Tem um pronto Aperte o N Cadê o negócio? Peraí Cadê os troços de arma que os caras falaram? Já lá em cima, peguei Vambora aí Eu não pego não, é, véi? Pensei que ele até pega, pô Peguei a mina agora, amigo, olha a mina Risoteca, aí sim, hein? Respeita Irmão, o que que tá faltando pra gente pegar um carro na tampa, pra todo mundo sair vazado, hein? Rapaz, tá faltando só a gente que realmente sai daqui Vambora, Ibura, 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 não briga aí, não briga aí não, Ibura Não briga aí não, que é desemprego Como é que a gente vai sair daqui se não matar o Caba? Matando o Caba Olha, eu caio aqui, véi Peraí, peraí que o degradá tá aqui, tá safe Fábio, atrapa, Fábio, Fábio Morri Deu certo, pô Aí, saiu-me de lá É, boa Aí, estratégia é uma dessa, véi Oh, Fábio Em inglês, estratégia. Alemanha, estratégia. Vai lá, o seguinte, quando vem essas unidades roxinhas, o cara atira no que der e corre, porque senão vem mais. Se você ficar atirando pra ficar 5, 6, vem helicóptero de guerra, vem a peste. Onde é que eu vejo missões aqui no... No mapa, Vitor. Eu apertei um botão errado aqui. A entrega tá em Itacu ou não? Já é outro mapa aí, véi. A gente tá em Itacu, sim. O Vitor, ele marcou na live... Pra mim tá 6 barra 6 aqui, véi. É, a gente já pode trocar pra outro lugar. Qual lugar? Vá pro... Bora pro próximo do cão aí, Okoro. Por que tu vem aqui? Se eu pegar essa mira aí? Eu quero uma mira, véi. Okoro, que a dificuldade é 2, porra. Como é que eu escolho, porra? Vá no mapa, Okoro. Que é vizinho de Itacu aí, tá ligado? Pra cima, pra cima, sai daí. Direita, direita, Vitor, direita. Direita, aí. Missões tá bloqueado pra mim, porra. Mas é, nós tem que ir pra lá pra poder pegar informação e descobrir quem é o mapa. Entendeu, Vitor? Marca lá no mapa que a gente vai pra lá. Se tu ver o Caeta ir na soldina, véi. Vamo pra qualquer canto, véi. Tô agachado, tô agachado. Vale, vale do Rio Doce. Pega helicóptero, pô. Eu uso 1.80p aí, Bruno. Tem que entrar nessa base de novo, véi, véi. É sério isso. Tem que pegar os negócios, né, véi? Tem que pegar o quê? Tem um brigadeiro de ar, vou pegar ali. Quem é corno? Ah, quero nem saber se alguém vai tá aqui pra atirar em mim, véi. Vou meter bala em todo mundo e vou pegar isso. Calma, pô. Calma lá, surdinho, lá devagar. Helicóptero pra gente fugir ali, pô. Pois é, né, véi. Os caras querem bagunçar, meu irmão. Ali, 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 ali. Cadê o Kritzgo? Olha o Kritzgo. Aqui é? Tem, tá aí, é? Tem. Matei, 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 matei. O Kritzgo me abandonou, né, véi? Carai, cadê essa porra? Você é o que disse que era aqui? Carai, visão noturna. É lá em cima, pô. É no topo, no topo. Eu tô chegando, tá claro? O que foi? Tem um cabaveiro. Iluminei um aqui também. Eu gosto de você, viu, Kritzgo? Acho que só mais vão andar, né, véi? É, é, é. É no topo do mundo. É aqui, é aqui, ó. É esse negócio que tem vinho do tiro, eu não gosto não. Aí tem arma não, véi. É. Sai da frente. Sai, Vitor. Aí sim. Vitor, sai daí, carai. Ficou na turma. Não, pô. Isso aí é um attachment da escopeta, pô. Na frente tem mais coisa. Não, esse aqui é a escopeta, gente. Acabou de pegar a escopeta. Não é uma attachment da escopeta, caralho. Deixa eu ver aqui se dá pra trocar, meus... Agora, viado. Vamos pegar aquele... Aquele helicóptero que vai vazar, né? Tá bloqueado essa porra, véi. O cara só posso... É que tá bloqueadão, véi. É que a gente tem que ir lá e buscar informação, ó. Não, eu tô falando da mira, meu irmão. Que tu ainda tá no passado, véi. Ah, a mira? Oxe, tu não pegou a mira até agora. Como que tá bloqueado, rapaz? Como é que... Como é que a gente vai sair daqui sem ser... Vai se fuder, Cris. Vocês já chamaram os caras, né, véi? Chamei ninguém, não. Ele que veio sozinho. Vou pegar um barco desse aqui e vamos embora, véi. Pera aí, pô, velho. Vão se embora até cá, vocês aí. Eu vou te explicar como é que eu vou chegar lá, véi. Eu vou entrar correndo. Eu vou pegar... Segura aí. Vai, véi. Dá teus pulos aí, véi. Puta merda. Pera aí, Vitor. Pega aí o negócio aí que eu tô levando tiro, meu irmão. O vento vazou na água, véi. Filho da peste. Tá mais de barco aqui ainda. Para daqui lá, para daqui lá. De barco. Levando tiro. Eita capeste. Sai, sai, sai. Vaza, 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 vaza. VBORA! Vamo lá, vamo lá, vamo. Como é que eu distribuo esse ponto de habilidade, hein? Vai no... Vai no... Jota. Tá. Eu tô com o helicóptero aí. Cadê vocês? Eu tô aqui do lado do seu lado. Pera aí, pô. Tá merda que eu tô na frente da minha, vamo. Eu não preciso de mirar. Calma, calma, bombeco. Isso aqui é... É tudo arquitetado. Bora, Fábio. Tem que pegar informação em qualquer lugar aqui é novo, hein? Bora pra aquele mapa novo lá, pô. Eu já tô... A gente já tá nele já, Fábio. Pronto, tem que pegar informação pra poder pegar a missão da história. Tá bom, então marca aí qualquer lugar pra gente ir. Eu marquei... Eu marquei com A aqui. Marcou com... O C é quem? O B ou C? Tira esse B e C, caralho. Opa, nem sei. Cara, tu abri uma missão... Pra mim não... Mas vocês abriram aí. Já estão lá mesmo que eu. Então tá tudo certo. É essa mesmo, vida. Pode ir pra lá. Eita porra, é mesmo o CSA. Perdão, véi. Atirando em quem, Vitor? O negócio que tá andando ali, véi. Calma, calma, calma. Tem que saber. É pra interrogar, Vitor. É pra interrogar, Vitor. A gente interroga, meu irmão. Depois de morto, é? Já interrogou morto? Foi pra casa? É difícil, não. Porém, é que eles nunca falam. Vai, vai, Fábio. Sai de negócio, Fábio. Sai de negócio, Fábio. Sai de negócio. Tem que ver que tem uma montanha atrás, véi. Carmo, tem que descer aqui, Fábio. É dar tiro no peito, véi. Antecipação, porra. Não mata, não mata os caras. Que nem é pra matar, não. O principal, você não mata. Tem aquele carro lá. Não exploda ele, não. Por favor. Eu acho que eu peguei o caminho errado, Fábio. Eu também. Eu tô atrás de você? Tem algum botão que você solta as armas pra correr ali, véi? O pau caiu. O cara me veio atrás das plantas, véi. Fábio. Calma. Fábio. Calma. Eu tô caindo aqui, Fábio. Calma. É só matar o maluqueiro ali, Fábio. Mata o maluqueiro, isso. Tá show. Cai também. Parabéns pra nós. Meus colegas de equipe vêm pra cá ou vão ficar aí? Eu não tô com medo. Eu mato, caralho. Era só você te teleportar, né, véi? Eu teleportei, mas ele não vai pra dentro do helicóptero, não. Pô, os caras tão panguando ali, véi. Meu irmão, você tá falando... Panguando é foda. Caralho. O Alves tá longe demais, véi. Fudeu. Tamo chegando. Tamo chegando. Ralei de helicóptero. Meu amigo, o cara Andiru, como é que você tá, Aldo? Rapaz. A gente vai perder a missão, véi. Vai não, vai não. Perdeu. Perdeu, lógico, perdeu. Perdeu, porra. Parabéns, Vitor. Obrigado, Vitor Gomes, pelo aviso. Foi estratégia, pô. Pra todo mundo começar junto, tô ligado. Fala, aqui a gente não dá um ponto sem não não, meu amigo. É tudo strategy. Strategy. Gomes. Vamos resolver todas as pendências desse jogo, né? Aí, pô. Pra guardar arma é H, pô. Guardar arma? É, pô. Como é que tu consegue descobrir esses comandos, Ibura? Vai ser uma construção quando eu tava morto. É porque uma vez apareceu a instrução quando eu tava dando tiro no cara, né? Sem chance eu deixar você dirigir isso aí. Acho que foi pra tu isso aí, Vitor. Eu vou ser preso não, voado. Tô fora. Bora, Fábio. Pra pegar o cara, né, véi? Sem matar, né? Aham. Ele não pode deixar ele fugir. Debora. Calma, Fu. Já foi, o Vitor já foi-se embora. Pô. Pô, os caras tão subindo, velho. Peraí que eu achei essa música. Agora sim, um AK com uma mirinha, né? Ó. Pô, esse carro é muito ruim de fazer curva, véi. É verdade. O piloto é bom demais. Piorei com o tempo essa caixa. Filho da puta. Ô, Vitor, deixa atenção no asfalto, caralho. Na pista aí. Na rodagem. Pô, o bicho tá tocando uma Kombi até maneira. Olha. Os caras tão vindo aqui. Caralho, que carro ruim da porra esse aqui, véi? Ei, peraí, peraí, peraí. Ah, é o viadinho. Atira nos caras. Vitor, deixa o carro no meio da pista. Caralho. Olha. Cadê os caras? Caralho. Poxa, cai isso, Vitor. Peraí. Pai, eu sei que ele saiu. É porque não é tiroteiro. Eu pensei que ele ia escolher outra porta pra sair, né? Mas não. Ele saiu pelo lugar errado. Sai pelo lugar errado, né? É, porra. Poxa, tá pegando meu pai, Fábio? Que porra é essa? Meu cu. O que aconteceu? Espera. Quer saber? Ambos vão pra lá. Reunam informações sobre os locais de produção. E agora comecem a foder com tudo. Vai, vai, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vá. Vá-se embora. Vá-se embora. Vá-se embora, véi, que eu vou contrai ele aqui. O Vitor tem um sério problema em não deixar ninguém dirigir, né? Já perceberam isso aí? Esse carro aqui é meu, véi. Eu queria aquele carro ali, véi. Todo high-tech estiloso. O que que tá com o caminhão? Aaaaah! Oxê. Eu bati, caralho. Porra, até a véia morreu, véi. Caralho, esses caras tão longe pra pô, Vitor. Acho que eu vou teleportar lá pros caras, véi. Relaxe. 300 metros, cara. 300 metros, cara. Eu vou chegar lá. Boa caminhão! Desce, meu irmão! Vai, carro! Eu vou chegar aqui, caralho! O Vitor tá desando na riboseira, véi. Eu tô pegando aqui, ó. Ó o... Vai, bora! O migominho que eu já... Que eu já peguei. Eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui. Eu tô pegando aqui, meu irmão. Sabe a fé de uma! Bora, bora, bora! Sabe que eu vou com o caminhão nele? Eu vou pegar o pé no meu irmão. Vamos no modo Vitor, agora. Vai cair com o carro, comigo! Vou no modo Vitor, modo Vitor. Óbvio! Eu espero que ele não tenha morrido, né? Morreu não. Tá bem ele? Tá tranquilo. Porra, tá interrogando o cachorro. Deixa eu ver se tá aqui, porra. Ah, o Degas tá de boa. Dios mio, não me mate. Por favor. Estou tirando em mim, porra. Só ele veio. Eu tenho dois meninos. Dois pequenininhos. Mis chiquitos. E daí? Eu tenho fotos. Quer ver fotos? Quero ver fotos? Quero ver fotos? Eu não quero ver as malditas fotos. Só quero saber qual o código de acesso. Quero que é isso? Ele é o que? Mata os caras, velho! Deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras, deixa os caras que bora. Deixa os caras aí na paz. Muito bom. Mire. É 654-375. É esse. Eu juro. Eu não acredito aí, não. Todo mundo que ligue junto tá mentindo. Mano, o cú, meu irmão. Tá achando que é brincadeira? Felipe é o caralho. Vida de droga é isso aí. Morrer. Pegar um carro, pegar um carro. Ó, um caminhão aqui. Pra que ele pegar carro? Tem um caminhão, Vitor. Vou apagar aqui o trailer. Que porra que tá querendo entrar em mim? Tem um cabaleiro aí. O Guerrilhão das Farcas! Tá bombando da peste! Fábio! Véio! Fábio, o cara jogou uma bomba, Fábio! O cara tá atrás da pedra! Cala a boca! Pega o cara, Fábio! Cala a boca! Matei, matei. Para, Fábio! Pai, cadê tu, Fábio? Oxi! Quebrou o botão. Agora foi. Essa miséria é soldado das Farcas, no meio dos matos. Soldado de quem, velho? Tá bem, Felipe? Tá bem? Tô tranquilo aqui, morro. Fala comigo, nego. Tô aí, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Exigente do caramba! Bora, deixa aí. Aí, ó. O bicho é obediente! Bora, meu irmão! Para, Degrad. Ei, porra! Bora, Degrad. Bora, porra! Para aí, Degrad. Fábio aí, no caminhão, Fábio! Eu tô sem carona, porra! Ah, Vitor! Pera aí, burra! Cara, quer me deixar, velho! O caminhão é muito ruim, velho. Melhor ir direto. Pera aí, burra! Eu vou pegar a via ali mais na frente. Não, hein, burra! O caminhão tá cansado, Fábio! Isso aí é foda! Ele quer descer na vida louca com um... Chevy 1960. Tem um carro ali na frente, velho. Peça não tua, Fábio! Eita porra, pancada da peste! Ué, o caminhão tá desenrolado! Ei, meu irmão! Ei, Santa Blanca! Pega aí o carro dos caras! Fingadão! Fingadão safado! É roubar milícia! O cara quer roubar milícia, mano! É bom, a gente roubar tudo aqui, velho! É bom, a gente roubar tudo aqui, velho! É bom, a gente tá indo pra Fábio, aquele cocaína! Mas não é pra você cheirar tudo, não, velho! Ô, rapaz! Ah, agora que eu gostei! Vocês estão a 700 metros de mim, dá pra... Eu posso mudar de lugar, não? Não, não! Quer dizer, pode sim, é só você apertar o botão no meio. Tu tá... Ele tá sozinho, desviado! Ei, ei! Caralho, é longe pra caralho! Quem é que tá marcando as missões? Porque eu não tenho esse mapa liberado, não! Não, isso aí foi... Foi o próprio jogo que... Ei, desgraça! Eita porra! Toma, mano! Toma! Gente, porta aí o Cigabino, não! Vai, ajuda aí, ajuda aí, pô! Eu devia estar gravando isso, velho! Calma, calma que tá gravado! Tá gravado? Essa foi foda, velho! Caralho! Caralho! Você é doido! Ó, vai embora! Ó esse helicóptero aí, velho! Oxi, me atropelaram, velho! Pera aí, porra! Brincadeira aí! Me atropelaram, me ressuscita aí, velho! Aí é foda! Rapaz, ninguém joga normal nessa porra, não é, velho? É, tem inimigo aqui na frente, cara! Os inimigos... Todo mundo é inimigo aqui, pelo jeito! Bora embora, bora embora! Bora embora! Toque já, vai embora! Vamos, Fábio! Pera aí, pera aí, pera aí! Cadê tu? Bora embora! Fábio! Fábio! Inimigo aqui, Fábio! Desce o carro, desce o carro, desce o carro, desce o carro! Oi! Ai! Vai lá... Vai lá e tá num atraso da festa! Boa! Ct! Vai devagar! Vai devagar! Vai devagar! mesmo, né? Literalmente, porque é aqui que é... Que bala farrapada do carro que não atravessa uma chapa de ferro. Porra, é? Uma chapa de ferro da cabeça. Que porra! Aposto que eu tô jogando granada, meu irmão, ajuda aí! Mas é claro. Sniper! Ajuda aqui, vai, amigo! Pera aí, deixa eu matar esse cara aqui, ó. Bora, meu irmão! Tô indo, tô indo. Não, o Fabio tá aqui, o Splinter Cell. Valeu. Valeu, cara! Oxê, é vermelho, não é civil, não. Eita... É vermelho, não é civil, não! O cara na metralhadora que não para de atirar aquele forno. É por causa da chapa de ferro, né, Igor? É, pô! Que milharrabujo do caramba que não atravessa, que bala farrapada! Ei, achei uma medalha do Santa Blanca. Uma ótima lembrancinha. Não se faz mais barra como antigamente. Vai mesmo não. No filme sempre funciona. Pô, matei o CJ! No filme! Patear nos outros, corno! Não! Peguei arma! Pô, peguei arma errada. Peguei uma carro. Tem helicóptero aqui a treino de nós e vai para essa minha. É, você tem só metade, eu também tenho a minha, né? Olha, é... Tem suprimento para marcar aqui, ó. Vou pegar a bala. Vai deixar, é xingando tua mãe aí, ó. Tem um ponto de habilidade aqui. Ainda vai fazer o que agora, hein, velho? Rapaz! Segui essa linha amarela aí, pô! Bora simbora! Chega aí, eu tô com o carro aqui, ó. Chega! Bora! Botou o helicóptero aqui na frente, caralho! Ok! Bagulho! Ixi... A fábrica, cadê eu te pegar? Amanhecendo, pô, vai na sapiência aí! Rapaz, você não sabe não que é um silenciador não, né? Eu percebi já isso. Tô espirrando porra, calma aí, eu consigo chegar Eita, caí aqui Calma aí Vitor, aperta em J O Allah me atocou, já sei que os caras chegaram na missão Físico, de vigor O cara ali em cima Vitor Eu tô morto já, viado Tu tá do meu lado porra Calma aí, tá comigo, tá com Deus Tá comigo, tá com Deus Olha só Esse negócio de stealth nunca, nunca houve Bora Vitor Bora Vitor Bora Vitor Desce negão Tem alguém morgado aí O cara tá dizendo a alva batida Eu tô aí ligando Tão cheia, cheia Abre Pronto Tô dentro da fábrica de pó Por isso que deixou o Vitor, né? Talvez Pera aí, eu caí também Cai não, cai não Pera aí, pera aí Vitor Aguenta aí, viu? O que eu tenho que fazer aqui? Ah, achei Oi Bura, pega esse cara em cima do teto aí Pega esse cara que tá marcado lá em cima Que eu não tô conseguindo curar o Vitor não Que eu chego perto dele e ele quer me safar a minha vida Bora, meu irmão Tem que destruir os estoques de coca Porra Porra, tá foda Aquele cara lá em cima tá zoeiro todo, velho Pronto Tome, na cabeça Nojento Da puta Até ele, Fábio Porra, me ajuda aqui, Fábio Tu tava vendo aqui que eu tô aqui matendo os caras pra te ajudar, bicho? Tu tava fazendo carinha em mim aqui Fábio, Fábio Fábio, velho Tu fica na minha frente, Fábio Vitor Tomar no cu Caralho, cada um da grada tá gritando, hein? Eu tô aqui, tô bem Caralho, eu perdi a snap, velho Eu tô bem, eu tô no meio de um tiroteiro, cancro, não tô vendo ninguém Mata o caba, Fábio Só vocês Que caba, Fábio Que caba, Fábio Oxi Mata o caba, Fábio Fábio, aperta o botão aqui, Fábio Oxi Que botão Da cocaína Que que aperta o seu botão, é? Não, cocaína aqui, como é que queima? Oxi Peraí, tem cara aqui Porra Vamos destruir o Peguei Ah, caralho, ele deu um tiro Tiro não, vários Tem que atirar na coca? Não, caralho Me assista aqui que eu ensino Sei lá o que tem que fazer Vai, vai, porra Levanta o Fábio aí logo Levanta aqui, porra Eu quero um sniper, velho O inimigo é vocês mesmo Calma, Fábio Calma, Fábio Como é que queima, Fábio? Como é que queima, velho? Tu aqui é o drogado, velho Tá aqui, porra Tá aqui Essa é a janela Essa é a janela boa Cobá que não é Granada Granada Granada, pra ver Tá, destruiu a granada Granada aí, ó Granada, os caras chegando aqui, ó Tá com a granada, Vitor Sai de aí, viado O cara joga a granada em cima de mim, velho Ô, filha da puta Não, ó Por que jogar a granada se tem um tonel ali, seu animal? Que doida da porra O cara joga a granada no dentro Tá com cinco amigos, velho Ele tá levando um tiro, velho Ô, filha da puta Joga a dar tiro em mim, não Corno Vai, deixa eu ver se alguém entra aqui agora Vai, porra De cocaína, caralho Como é que eu vou chegar que tem gente na pista dando tiro, viado? Tem até equipe doida na porra, velho A pergunta é Onde a gente vai? Pra cocaína É que a escuta é uma amarela, porra Cai, cai, cai Eu falo que Volta aqui, cai, porra Cai, volta aqui O caba tá aonde, Fábio? Que derrubou Na cocaína O cara que me derrubou Não é pra usar não, produto novo, viado É pra destruir Atrás de tu, atrás de tu, Vitor Traga na boca Traga tudo É, rapaz Deixa isso em silêncio Eu avisei, velho Fiquei dizer que tá na metalhadora, porra É, eu vim na metalhadora agora Ô, ô, Vitor Volta lá, Vitor Calma Que tá aqui agonizando Pedindo pela vida Granada Toma isso Isso é um time rabudo Deixa o cara morrer e fica pra lá Tô vendo um estoque de cocaína Eu cheguei na cocaína Granada Granada Vão pro inferno Eu vou dar respawn Granada Construiu Volta mais uma Não tem mais granada Eu tenho granada mais não Como não? Cabo Vou dar respawn Vou dar respawn, Iburo Os caras não vem aqui não Ah que eu tinha, eu joguei em um caba ali Vou dar respawn também Não tem nada Tomem isso, buzões Os caras não vem ajudar a gente não, tá vendo aí? Safado Qual foi a treta agora? Caramba, a gente não utilizou um montão de porra nisso, véi Ae, a gente destruiu aí, ó Pronto, fudemos o indiano As consequências e esse era nosso Cabo, aparece o papo Eita, caralho Parece igual de papo Tá muito tranquilo, pô Olha, e agora? Tem os carros vermelhos aqui, viado Deixa esses carros em paz Já me viram, fudeu Vi para você, corre Fudeu não, pô Me viram também Me viram também, sobe, negão Negão cochilou aqui, viu Tô vendo Quem tá mais perto de mim aqui, deixa eu ver Como é que tá esse mapa Os caras te cercou aí, né? Ó, eu não tenho informação de nada nesse jogo Só tem as interrogações e pá Vocês vão ter que marcar a missão pra gente fazer, viu Aí, aí, aí Calma aí, Vitor Tomando tiro aqui Tem que... tem... Quem é que tem esse mapa aqui? Calma aí, Vitor Tu tem, Fábio? Deixa eu ver o mapa Deixa eu ver o mapa Pera aí Que mapa é esse? O encobre tem aí, pô Deu um encobre A gente tem que... Ah, mas é só você aí onde tem Tá ligado? Essas pastinhas amarelas É, a gente tem que pegar as pastas amalelas Amarelas Amarelas pra poder descobrir Onde é que é a missão principal Bata o encobre Calma Calma São... quatro... quatro pastas amarelas no mapa que tem Então vamos buscar essa merda Marca aí algum corrente Então, eu acho que vai ter que... Cara, vamos ver isso aqui, véi Vai ser aquela marca... não vai ser designado não, ó Vai ter que ser essa marcação aí de A, B, C Tá Bora lá, vai aí, ó Vou na A, vou na A, vou na A Bora, chega aí Quem marcou, ó O Vitor Que foi, monosseira? Que foi, caralho? Tá bom, é lá mesmo Nunca lo que fui, não, véi Nunca lo que fui, não, véi Nunca lo que fui, não, véi